Oi meninas, então hoje eu vou fazer, hoje de amanhã eu vou fazer um vlog porque amanhã tem o curso da Alice Salazar e hoje é 6 de manhã eu vou ir pra escola e eu vou filmar meu dia hoje e amanhã, tá bom? Então se vocês quiserem assistir, continuar assistindo o meu vlog e ver o que eu vou fazer Vai, tá filmando o filme Ai, sei Não, eu sei, mas é pro coisa, fala oi Fala oi Vai, fala oi A Ju, fala oi Oiê Vai, pode falar Fala Fala oi, tia Fala oi Fala oi Oi Vai, fala de novo Oi, eu sou o Léo Você já falou que eu sou o Léo, né? É, eu sei que eu sou o Léo E a Duda vai me maquear, não pode? Pera aí, pode falar Fala oi Fala como é o seu nome A Ana Júlia Não Agora eu mando um beijo Vai Oi, gente Chama o Carlos pra fazer o meu Carlos Ai, tô ridícula, faz outro Não, tá da hora Não, não tá não Vou postar mesmo assim Para, menino Vou postar Vem aqui Vem aqui Vai, tá da hora Vlog Oferecimento Trai, gente Vem aqui, tá gravando o vlog Vlog, fala oi Tá gravando o vlog É seu Tira, tira Cadê ela Será que? Não, aqui, gente Essa aqui, ó É a Leticinha Namorada do Alan Fala oi agora Oi Fala oi, tudo bem? Fala, Carlos Fala seu nome Fala oi 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 Fala oi 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 Fala seu nome Eu sou Maria Eu sou a Sapo Não Bom, gente Cheguei agora da escola Agora eu vou almoçar Vou fazer uma coisa que eu tenho que fazer E já volto Tá? Tá bom? Já volto Bom dia Bom dia Fala, Duda Tô dormindo na casa aqui da Vivi Fala aí Mariana, que linda Oi Hoje é sábado Fala, Duda Hoje é aniversário dela Para, Duda Raju Duda, essa gente não vai usar maquiagem A gente gravava com você Não, mas tem que gravar desde a hora que tá acordando, né? Tá, então é tarde É bom que o pessoal tá vendo a realidade Ah, você tá com maquiagem Tô Ah, não Eu dormi Não, eu não peguei Chega Chega Ô, mano, tá pegando o meu, né? Uh, me passei, gente. Você tá bêbada? Você bebeu? Tá feliz, gente. Vai, Hugo, dança. Faz cara de mal. Não me xinguei, sério, sério, gente. Então, gente. Enfim, gente. Ontem eu falei pra vocês, né? Que eu ia voltar, hora que eu chegasse da escola. Mas eu esqueci de gravar vlog. Eu esqueci. Mas eu não fiz nada demais depois daquilo. Eu fui no centro. Comprei umas coisinhas. Fui comprar seus postiços. E só. Aí depois eu voltei. Tive que tomar banho correndo com a gente. Correndo. Porque eu tava super atrasada. Aqui. A minha amiga fez aniversário. Hoje, né? A Bianca. Um beijo, Bi. E aí a gente foi pra aniversário da surpresa dela. E lá a gente também como não fez nada. Assim, só riu muito. Mas a gente não fez nada demais. E aí a gente acordou e eu filmei pra vocês. Aí depois daquilo eu também esqueci. Por que que eu esqueci? Porque a gente ficou deitado. Não fez nada na vida. Agora. Aí eu vim pra casa agora. Quase. Maquiei. A Cacá. Aí agora eu vou tomar banho. Vou maquiar. Vou me arrumar aqui. Daqui a pouco eu tenho um curso da Alice. Da Alice Salazar. Aí depois. A hora que eu voltei eu tenho um aniversário. Outro aniversário surpresa. Da minha prima. Da minha prima. E ela nem imagina. A vá. Surpresa, né? Mas. Eu pensei assim comigo. Nossa, eu tô falando aniversário dela. Mas a hora que ela vê esse vídeo. Já vai ter ido pro canal. Já vai ter sido aniversário dela. Mas enfim. Mas. Me desculpem por não ter gravado ontem. Mas eu não fiz nada demais. Por isso que eu nem me preocupei assim. Né? Mas. Eu devo uma explicação. Mas. Tô eu aqui de volta. E agora eu vou gravar tudo certinho, tá? Eu juro. Porque eu tava corredonde. Porque eu cheguei. Já tive que me trocar. Ir pro aniversário. Do aniversário. Eu esqueci. Meu celular só ficou carregando. Entendeu? Então. É isso. Eu vou tomar banho agora rapidão. Que. Sete horas eu tô saindo daqui de sertãozinho. Pra ir pra Ribeirão. Porque começa a 8 horas o curso dela. E agora são 5 horas. E eu tenho que começar a me arrumar. Tá? Então. Já volto. E agora eu vou fumar tudo direitinho pra vocês. E agora eu vou nem ir à Ter requests. E agora eu vou lá. E agora? Wow. Estou lá em mim. Boa noite Boa noite Ai, que bonito aqui Ai, gente, como é boa, hein Para fazer novela Não, o último capítulo já deu outra grande coisa, já viu? Já vivo tudo, não quero saber de mais nada Cadê a minha modelo? Eu? Ai, não, mas já existia Por favor Ela ficou aqui Eu sei, as mulheres estão tudo loucas Achando que era só maquiagem Por Deus, como é que isso? Ai, gente, vai se contar, né? Vieram aqui só Só Oi Voltei Gente, então De novo Eu não quero ser desculpinha Mentira, gente, é verdade Eu fui tomar banho Aquela hora E já estava atrasada Já era cinco e meia Sete horas tinha que estar sendo daqui E eu demoro Nem demoro Para me trocar Para me arrumar Ai, eu já fiquei super correndo Super correndo Me arrumei super correndo Não sabia nem que roupa que eu ia Pô, gente Sério Me arrumei Siquei meu cabelo Me maquiei E já fui para o curso Foi em Ribeirão E sobre o curso Eu vou fazer um vídeo especial Falando se eu gostei Mas Já vou adiantar que eu gostei Como que foi o curso Como que é o curso da Alice Tá? Se vocês quiserem um vídeo assim Só falar que eu Que eu faço E Ah, não fiz nada Depois eu fui para o curso Assisti o curso Até umas Cheguei em casa 11 horas Tanto é que eu fiz ele Aí teve o aniversário de surpresa Da minha prima Que foi às sete Só que eu estava no curso Aí eu passei lá Comprimentei Comprimentei ela Dando com o indizinho Porque, né E Vou deixar foto para vocês Do curso Vídeos Ah, vocês já viram, né E do meu look Que eu também não filmei meu look Mas Vou deixar foto, tá Do meu look Para vocês Que eu fui no da Alice E É isso É isso Tô muito cansada Muito Muito Porque ontem Teve aniversário Como eu falei para vocês Eu tive outro aniversário A gente foi dormir meio tarde E a gente Eu 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 acordei cedo Eu acordei cedo Porque quando eu durmo na casa dos outros A gente, sério Eu tenho que estar muito Mas muito 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 Cansada Para eu acordar Tipo Três horas da tarde Uma hora É isso Então se vocês gostarem do vídeo Do vlog Do vlog Que eu fiz Clique em Olha Tá caçando Do meu batom Então se vocês gostarem Se vocês gostaram Do vlog Da minha corredinha Da minha vida Da minha vida corredinha Para vocês Que foi Sexta e sábado Clique em gostei Compartilhe Se inscreva No meu canal E É isso E é isso Meu Instagram é Duda.cristense Meu Facebook é Marianoidecristense E meu Instagram é Duda.cristense Tá bom? Então Um beijo E até o próximo vídeo Até o próximo vlog E é isso Tá bom? Beijo Tchau